Bem pessoal, neste momento aqui eu estou com a nossa irmã Maria de Lourdes Evangelista que é a minha genitora, que está com 86 anos de idade, a mesma está com o desejo de louvar a Deus então, aqui está a nossa irmã Maria de Lourdes Evangelista, pode falar meu Lourdes Pai do Senhor, Pai dos irmãos, e peço coração por mim, que me ajude, eu estou grato a meu Deus porque estou doente, eu estou dessa idade, mas não deixo de louvar meu Senhor e de agradecer as bênçãos, ainda que estou me enferma, mas estou alegre com Jesus e peço a exoração no nome da minha família, para que eu possa vencer os dias difíceis estou alegre com Jesus e alegre com todos olhe por mim, estou grato a meu Deus, por mim e toda a minha família Amém, irmã Lourdes Pode louvar o Senhor com o hino? Ele veio assim para cantar um hino Quanto eu cantava? Andava fazendo um caminho, lá que bonito Mas na frente estava escrito Caminho da condenação Então parei e comecei a meditar Mas então resolvi voltar Tudo era escuridão Andei nas trevas Mas hoje não Jesus, tu és a luz Que brilha no meu coração Andei nas trevas Mas hoje não Jesus, tu és a luz Que brilha no meu coração Amém Amém Glórias a Deus Então a nossa irmã Lourdes Evangelista Acabou nesse momento de louvar a Deus Com a parte de um hino É muito bom isso aí, louvar a Deus Todos que tem fôlego de vida, louve ao Senhor É isso aí, é um prazer ter ainda a minha mãe conosco aqui É uma maravilha, com 86 anos de idade Mas está feliz, servindo ao Senhor com alegria Dificuldade, todo mundo passa Jesus disse No mundo tereis aflições Mas tende bom ânimo Eu venci o mundo Eu venci o mundo Então ele venceu Então quem está com ele também, por certo, vai vencer E nós já temos aquela marca de mais do que vencedor, né? Então, irmã Maria de Lourdes Foi um prazer Aqui Ouvir a senhora louvar a Deus E muitos aí Onde acessar Pela internet E vão ver Esse louvor Que a senhora louvou a Deus E agradecendo a Deus Porque ele tirou a senhora das trevas E fez a senhora caminhar na luz E a senhora há mais de 50 anos Está servindo a Deus com alegria E isso é um prazer Glórias a Deus por isso E pessoal, é isso aí Você que está assistindo esse vídeo Não esqueça de ir em baixo Você se inscrever Você dar o seu like Você compartilhar E comentar, tá certo? Fique na paz do Senhor todos E um grande abraço E um grande abraço Obrigado.